Está alertando sobre golpes que estariam sendo dados nas pessoas usando precatórios do Tribunal de Justiça. Como é que está funcionando isso? Como é que o Tribunal se comporta? O setor de segurança do Tribunal nos alertou que tem pessoas, né, estelionatárias, ligando para os credores dos precatórios, dizendo para depositar as custas processuais. Primeiro, o precatório não tem custo, é de graça. Então, se uma pessoa tem um crédito de precatório, o Tribunal de Justiça não manda e-mail e nem telefona. Então, esse é um golpe que está sendo investigado, inclusive, pela Secretaria de Segurança, pela Delegacia de Polícia Civil. Deve ser aquele golpe das penitenciárias, como já aconteceu em outros estados do Brasil.